Voltamos para o segundo bloco do Comprar ou Vender. Tenho aqui comigo o Rafael Figueiredo, analista técnico da Clear Corretora e a Deodato Volpe Neto, da Eleven Financial. Bom, nesse segundo bloco ficou combinado de a gente falar das melhores oportunidades para a Bolsa agora. Podemos começar com você, Deodato? Quais seriam aí as grandes oportunidades? Sacanagem, né? Está ótimo. Bom, meu último comentário, antes de eu falar de ação específica sobre o Ibovespa, como eu disse, fora do ar aqui, que a gente vem defendendo nos últimos meses que o espaço entre 48 mil pontos e 53 mil pontos é onde a nós parece que a economia tem consistência para suportar nesse momento. Para romper de maneira sólida e manter acima disso, eu acho que ainda precisa acontecer coisas que vão além da expectativa que já está adequada. Por isso que eu disse que eu queria muito abraçar ele nos 57 mil pontos e tomara que o certo seja ele dessa história. Em relação às ações, a gente tem deixado os nossos clientes, os nossos assinantes muito fora dessas ações de grande liquidez, de grande volatilidade, de grande pressão. Nesse momento, lê esse Petrobras, Vale, Usiminas, CSN, que são... Petrobras é impossível determinar um preço para ela, um valor para ela nesse momento, eu acho. Então, não acho que seja uma oportunidade, Usiminas também não, CSN também não, enfim. Acho que por razões distintas essas companhias estão fora. A gente olha demais e com muita atenção para diversas companhias que estão fora do radar. Eu dei um exemplo do mercado de construção civil, a Exitec é uma empresa muito consistente, muito consistente com a gestão de caixa espetacular, uma gestão rápida, dinâmica. Paga pouco dividendo, muito pouco, mas mantém muito caixa, mantém muita reserva. Está performando esse ano quando todas, ou a grande maioria das outras, derreteu no setor. É uma boa aposta. Uma outra companhia que a gente acompanha e recomenda de perto é a CSU Card System, uma empresa que vem anos precificada como call center e nos últimos 60 dias parece que o mercado entendeu. Depois de tantos trimestres seguidos entregando resultado, sem ter reflexo no preço da ação, o mercado parece ter compreendido o volume de negócio crescer um pouco. Eu defendi muito, inclusive perante o management da companhia, eventualmente um follow-on, uma nova oferta para aumentar a liquidez, porque ele tem fundamento, ele tem companhia, ele tem modelo. A gente tem uma carteira que é recomendada, que é só focada em geração de upside, tese de longo prazo. E aí você tem uma combinação de ativos multissetoriais que podem entregar resultados muito acima da média, esticando a linha do tempo, é importante dizer, esquece mágica em Bolsa de Valores. Esquece essa história do eu entro hoje, mas espera aí, semana que vem não mexeu o valor. Se esse é o teu objetivo, se essa é a tua característica de investimento, aí não é investimento entrar na Bolsa. Trade. Trade. Aí você vai para o trade. Aí você liga para o Rafi. Mas é verdade, são bichos diferentes, a gente está sempre junto, está conversando. São bichos diferentes. Então, sobre investimento, dentro do setor educacional, a gente recomenda a Ânimo Educação. O mercado pouco olha para ela. Uma companhia que tem na presidência do Conselho o professor Osiris Silva, uma das maiores ou das mais brilhantes mentes que eu tive a oportunidade de conhecer na minha vida. um modelo constante, uma gestão muito participativa, gestão de caixa também responsável. O mercado olha demais para a Cróton, olha demais para a Estácio. Olhou muito para ser, quando havia um projeto de boom pelo Nordeste, que acho que hoje está enfraquecido pela própria geografia. Mas, enfim, dentro do setor educacional, considerando tese de longo prazo e fundamento de economia, a nossa escolha, a nossa recomendação é a Ânima. Então, aqui a gente tem alguns papéis, só para exemplificar, coisas que estão fora do radar, você não vê na notícia todo dia, mas a gente mergulha na realidade, no management, discute demais estratégia, faz análise de risco das companhias antes de recomendar. Então, a gente tem muita solidez, muita tranquilidade em dizer que para esse tipo de ação e de oportunidade, como esses exemplos que eu citei, enfim, diversos outros, a Eleva nasceu para levar ao mercado esse tipo de independência e de análise além do que está no radar, aí sim o momento pode ser extraordinário. Esse seria um tipo de estratégia, então, olhar, agora seria um bom momento para olhar para essas small caps que estão fora do radar? Eu entendo que sim, porque as super large caps e as large caps, elas de alguma maneira foram, em boa parte, foram sobrevalorizadas ao longo desse ciclo. Acho que a gente tem algumas exportadoras que também sofreram com essa baixa do dólar, algumas tinham sido super avaliadas ano passado com a alta do dólar. Olhar para as exportadoras só considerando o dólar é um erro crasso muito comum do mercado. Nem toda exportadora é só beneficiada quando o dólar sobe, nem toda exportadora só perde quando o dólar cai. Você tem relação de endividamento e moeda forte, você tem uma série de reds pré-contratados, enfim, você tem que olhar uma combinação de fatores, mas tem muita coisa e o que me parece mais consistente, me parece ser oportunidade para a criação de valor de médio e longo prazo, são as small caps. Usar o termo small caps a gente parou de usar, inclusive, porque a gente não tem nem esse extrato classificado corretamente aqui no Brasil. Então, você fala com um banco que ele considera micro cap, small cap, um número X e outro Y. Você fala com a bolsa, é um outro número. Então, o que a gente fala são as ações que têm o seu preço ou o seu valor muito mais ligado ao fundamento e que têm fundamentos sólidos e que, em sua grande maioria, estão fora do radar. Por quê? Porque se elas estivessem mais no radar, elas tinham ficado mais suscetíveis a todo esse fluxo, a esse rali e aí poderia ter valor e preço distorcido, o que na grande maioria ainda não é o caso. Para você, Ervão. Eu, ainda nessa linha do dato, tem um ponto que foi bem legal no início do ano, que quando você pega o gráfico do Ibovespa e joga ele junto com as small caps, e você vê que o Ibovespa estava juntinho das small caps. Aí você tinha duas interpretações. Ou o Ibovespa estava barato demais, ou as small caps estavam caras. Então, assim, porque tradicionalmente você não tem como ver o índice Ibovespa, o principal índice da Bolsa dos Valores, junto com o índice de small caps, que tem um valor de mercado menor, etc. Mas o fato é que as empresas ditas caras, que tem um grande valor de mercado, perderam uma instituição de valor de mercado grande, VIDE, Apetro, Vale, entre outros, que acabaram tendo essa equalização. Nessa segunda, nesse rali, os large caps foram na frente, os small caps ainda não foram. Então, é fundamental, eu que sou um acompanhador de tendência, de fluxo o tempo inteiro, é fundamental, é um bom trigger para a gente fazer essa virada de jogo, em termos de valuation, é quando os small caps saírem na frente dos middles ou large caps. Ou seja, os small caps é o nosso termômetro. Porque se ele vai na frente, significa que se eu tenho um cenário melhor pela frente, eu compro primeiro as que tem pouca liquidez, para depois eu vou na liquidez. É um modelo simples de operação, para qualquer mesmo operação que a gente vê hoje. Então, se tem uma perspectiva melhor, o que o cara vê um fundo, aplica no Brasil, ele, bom, beleza, vê o que tem mais dificuldade de entrada, small caps. Então, há uma certa entrada, para depois vir, e depois vir com as large caps. Então, esse é o primeiro modelo. Diretamente respondendo a sua pergunta, agora eu vou trazer para o meu mundo, que é o mundo mais ligado para o trading, é o meu mundo que não olho muito a questão ligada ao valor da empresa. Eu não olho o valuation para precificar o ativo, porque o meu cenário é mais de curto prazo, ele é um pouco mais curto. Mas eu também não quero colocar um ambiente de extrema especulação, porque eu acho que o timing é muito maior dessa transformação do mercado, do que se pura e simplesmente comprar uma ação hoje para vender daqui a uma semana. Então, o que eu faço? Eu pego os gráficos e coloco eles em tempos maiores, semanal ou mensal. E eu tenho uma importante média móvel de 200 períodos, que é uma média móvel que capta bem esse espírito do movimento de longo prazo. Toda vez que o preço está acima dessa média e a média está subindo, eu tenho uma percepção melhor. Então, qual é a análise fundamentalista por trás da análise técnica, digamos assim, guardadas devidas proporções? É ver os ativos que estão ultrapassando a média móvel de 200 e fazem com que a média passe a subir. Quer dizer, em algum momento, essa expectativa de melhora de preço, por ser de 200 períodos, quer dizer, não é uma coisa meramente especulativa de um ou dois dias, é um grande período por aí, levando que eu estou falando de barras semanais ou mensais. Então, é algo bem representativo. Então, a partir do momento que isso acontece, eu tenho uma visão de longo prazo mais consistente. Nesse momento, tem dois papéis ali acendendo um sinal verde, imediato de entrada. Novamente, não tem nada a ver com valor ainda. CCRO e Eco Rodovias. Empresas que caíram demais, recuperaram em alguma velocidade e até me faz crer em algumas coisas, questões lógicas, questões de infraestrutura. Tem tendência de beneficiar com a entrada de investimento. E aí até me faz entender por que vem nesse tipo de movimento. Mas, tecnicamente falando, são duas empresas que me chamam muito a atenção. E também algumas empresas soltas. a EZTEC e a IVEN3 estão nessa mesma qualidade. Então, eu acompanho a análise do dado levado para o meu mundo, obviamente, que é a questão da EZTEC também, com uma boa performance relativa dos demais setores. IVEN3 com essa mesma cara. Ou seja, acho que o cenário, com um pouco de paciência, é você olhar o que, obviamente, caiu demais e que agora ele está tendo uma relevância, ou seja, uma representação de preço próximo da média, porque não pode estar muito afastado para cima da média móvel 200, chega uma hora, é sobrepreço, sobrecomprado, o mercado teve um... não tem como, então é o que acaba de romper, acaba de ultrapassar, e aí se torna um ponto de compra bastante delicado. Então, essas quatro ações me chamam a atenção e tem muita empresa que ultrapassou a média móvel 200, empresas cíclicas, bancos, que são... bancos não chegam a ser tanto cíclicos, mas que tem grande participação no Ibovespa e grande liquidez, a siderurgia e mineração, todas elas dispararam, ultrapassaram essas médias e agora estão voltando. Então, certamente, em algum momento, em termos de risco versus retorno que tem para oferecer, pode se tornar atraente, dado um novo cenário de mercado. como a gente vive um período mais de correção, até porque o mercado lá fora também já não aponta grande reforço, não diria que é um bom timing, mas ter um pouco de paciência, essas quatro ações que eu falei, para mim, são as primeiras imediatamente aí que eu recomendaria. Só uma observação rápida, uma coisa que a gente repete sempre e a gente já conversou e concorda nisso, não é nem tudo que caiu demais está barato. Exato. Isso é um flag fundamental, nem tudo que caiu demais está barato, às vezes caiu demais porque derreteu mesmo, porque o ativo, porque a companhia exauriu por qualquer razão. Então, é um cuidado a se observar nesse momento. Eu gostaria de agradecer a vocês, muito obrigado por ter vindo aqui no Comprar ou Vender, primeira vez de vocês dois aqui, estreia no programa, muito obrigada. E ficamos por aqui com mais um Comprar ou Vender, desejo a todos uma ótima segunda-feira. Obrigado, boa segunda. Deu. Obrigado. 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 Obrigado.